Ô, americano, a Royal Enfield dobra aposta, meu filho, porque tem mais uma moto 650 cilindradas a caminho e dessa vez ela resolveu apostar no motozão Nova Classic 650. É, americano, é notícia nos sites indianos e também apareceu um vídeo de um flagrante de testes de uma nova Royal Enfield. Dessa vez estão chamando a moto de uma Classic 650, porque realmente ela parece muito com a famigerada Classic 350 que nós temos à venda aqui no Brasil, mas traz o motorzão de 650 cilindradas, o Twin, o motor Twin da Royal Enfield, consagrado aí, né, cara, um motor fantástico e é sobre essa moto que a gente vai falar nesse vídeo de hoje, porque é notícia não só na revista Rush Lane, né, que traz aí a imagem da moto, traz o vazamento do vídeo, traz também várias informações aqui, é, apresentando essa moto que aparece com riqueza de detalhes, né, mas também foi notícia na revista Autocar India. Vamos falar um pouquinho desse lançamento, porque a Royal tá seguindo o protocolo certinho, colocando aí várias motos e essas são as duas novas, né, eu falei na semana passada de uma Hunter 450, e agora falaremos desta famigerada Classic 650 da Royal Enfield. Mas antes, Americano, eu vou pedir pra você, cara, deixe seu like no vídeo, deixe um comentário, se inscreve aí no canal, impulsione esse vídeo nas suas redes sociais pra dar aquela moral pra gente, e também deixe um comentário, porque é muito importante pro YouTube entender que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Americano, se você puder e se você quiser, mas principalmente se você quiser, participa do sorteio da minha moto, da mocinha varejeira, esta Harley Davidson, Street Glide, ano 2015, verde militar, linda, maravilhosa, é só você entrar no link que tá aparecendo na descrição de todos os vídeos aqui mais recentes, ou também apontar a câmera do seu celular pra esse QR Code que tá aparecendo na tela, e você automaticamente adquire uma cota, participa do sorteio, e é incluído no nosso grupo exclusivo de WhatsApp, pra gente bater papo lá, só tem as pessoas que estão apoiando o canal Moto Diário, e ajuda a gente a se manter financeiramente aqui na plataforma do YouTube, beleza? Bora pro vídeo! Vamos lá, Americano, colocar na tela primeiro aqui a revista Rushlane, porque ela fala o seguinte, Royal Enfield Classic 650, tem o som aí do escapamento, os detalhes em um novo vídeo, New Spy Video, né, um novo vídeo que foi gravado aí nas ruas indianas, e já coloca a fotograssinha da motoca aí, que tá engarupada, meu filho, dá uma olhada aí, porque ela traz vários elementos da Classic, né, cara, inclusive escapamento, lanterna redonda aí atrás, né, circular, né, circular tail lamp, né, que seria a lanterna da traseira, e o headlamp seria o farol, né, também redondo, resgatando elementos clássicos, né, não vou falar um pouquinho sobre as características da moto daqui a pouco, porque eu quero mostrar também pra vocês, tá entrando na tela aqui, a reportagem da revista Auto Car, Índia, que fala o seguinte, Royal Enfield, aí chamou de Bullet 650, é, espionada pela primeira vez, né, aí ele fala de algumas características ali da motoca, mas deixa explicitado que ela vem com esse novo motor Twin, esse motor 650, notem que já existe uma diferenciação de nomes aí, porque a grande realidade é que as revistas indianas não sabem exatamente o nome da moto, até que seja feito lá um trademark, né, um registro de patente, vamos dizer assim, ou uma manifestação oficial da empresa. Como nenhuma das duas coisas aconteceu ainda, esses nomes eles ficam meio, é, como sugestão, né, por que que a Rushline tá chamando de Classic? porque a moto se parece bastante, né, dá uma olhadinha nessa imagem aqui, se parece bastante com a Classic, né, cara, formato aí do escapamento da moto, aquele biquinho lá atrás, né, como eu disse, essa lanterna redonda na parte de trás da moto, remete muito ao que acontece hoje com a Classic 350, a parte da frente também, se você olhar bem ali, né, onde estão, onde está, né, onde estão os indicadores, né, não sei se ela tem um Tripper Navigation, mas o retro, o velocímetro, né, eu ia falar retrovisor, o velocímetro se parece muito com o da Classic 350, suspensão dianteira não é invertida, como por exemplo na Super Meteor 650, né, que inclusive estamos esperando aqui no Brasil há muito tempo, espero que não demore muito mais, porque tá ficando sem paciência já a galera, né, rodas raiadas, né, remetendo a esse classicismo das motos clássicas, né, vamos colocar assim, é óbvio, né, tem um vídeo aqui também que a Rushlane colocou aqui no YouTube, né, do vazamento dessa moto aí, passando pelas ruas da Índia, mas eu não posso colocar no ar até por questão de direitos autorais, então o vídeo vocês podem conferir lá no YouTube ou até mesmo no site da revista Rushlane, e uma moto que certamente vai contribuir com o mix de motocas da famigerada plataforma Twin, né, plataforma essa que nós já temos aqui, né, inclusive aqui no Brasil, Interceptor com roda raiada e com roda de liga leve, que são as novas, né, Contineto GT com roda de liga leve, vamos colocar assim, nós temos também, com roda raiada também, tá, nós temos também, não temos aqui ainda, mas está chegando aí a Super Meteor 650, está chegando também, né, espero que em breve, a Shotgun 650, né, e nós já sabemos que outras motos virão, e esta aparentemente é mais um integrante da família Twin, na casa das 650 cilindradas, uma Classic 650, para mim faz muito sentido a Royal Field investir em motos que já estão consagradas mundo afora, lembrando que a Classic é pau a pau aqui no Brasil com a Meteor 350, né, e que certamente existe um público ansioso para melhorar o motorzão, vamos dizer assim, né, cara, para colocar mais potência, mais cavalaria, mais velocidade final na estrada, mais autonomia para viagens longas, né, inclusive nós tivemos nosso amigo Badaway, que estou assistindo a série fantástica, recomendo para todo mundo lá no canal Road Garage, tem a série completa lá, o Filipec está colocando um vídeo por semana, já está no episódio 27, se não me falha a memória, da moto Expedição Ruta 40, o Badaway foi no Interceptor 650, e foi fantástica a viagem, então são motos preparadas, esse motor Twin é preparado para viagens longas, né, cara, para cruzeiros, para atravessar o mundo, se você quiser. Então, notícia é essa, óbvio, né, americano, nós não temos noção de preço, nós não temos noção de quando essa moto será lançada efetivamente, nas revistas estão sugerindo segundo semestre de 2024, mas isso é lá na Índia, né, até isso se torna realidade aqui no Brasil, demora muito tempo ainda, né, mas também nós não podemos deixar de noticiar, né, porque a notícia impulsiona o desejo, papai, não perde não, vem aqui para o canal Moto Diário, porque é notícia sempre ou quase sempre em primeira mão. Beleza, americano, chegou até aqui, cara, deixa o seu like no vídeo, deixa um comentário, me conta aí, está esperando a Classic 350 fazer parte do seu mix de wish list, de desejo de motocicletas, conta para nós aí, porque é muito importante, deixa um comentário, impulsiona esse vídeo em suas redes sociais, participa do sorteio das motos, tenha uma excelente semana, uma semana abençoada para você, para sua família, você que é amigo aqui do canal Moto Diário, então dá aquela moral para a gente, beleza? Um abraço, e à medida que as notícias voltarem durante a semana, a gente volta todos os dias, né, se tudo der certo, com vídeos aí, sempre ou quase sempre em primeira mão. Beijão para vocês, daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Fala Americano de Araque, você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista, e agora ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor, é isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso, e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região, serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante, e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, Americano, entre em contato agora com essa galera, para você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário, naquilo que você mais curte.